A gente, nós alertamos aqui para o perigo no trecho da BR-101, no povoado Pedra Branca, na cidade de Laranjeiras. No dia 12 do mês passado, mostramos imagens enviadas por moradores falando do perigo que as pessoas estão correndo ao atravessar a pista, que é bastante movimentada, e logo depois de uma curva de alta velocidade. Olha só. Vejam aí, o pessoal querendo passar, e a velocidade dos carros estão assim, veja bem a dificuldade, olha. Entendeu? Tiraram o radar, e as pessoas sofrem para passar aqui na pista, veja, correndo. Olha aí, olha aí como é que funciona. Ao vivo, vamos falar com a Mira Marques, porque neste final de semana, neste local, teve morte, foi Mira. Conta para a gente. Isso mesmo, Mariana, o pior, infelizmente, aconteceu. Não adiantou o nosso alerta no início do mês passado, em julho, quando nós trouxemos aqui justamente a situação da BR-101 em Laranjeiras, mais precisamente no povoado Pedra Branca. Por lá, os radares de velocidade foram retirados sem aviso prévio algum. Com isso, a gente viu no vídeo agora também a situação do trânsito, como é que estava. Os veículos transitando em altíssima velocidade, os pedestres com muita dificuldade de fazer a travessia. E no último domingo, um homem de 48 anos de idade, o João Francisco dos Santos, faleceu justamente neste trecho que a gente mostrou desde o mês passado, em Pedra Branca, município de Laranjeiras. Ele foi um pedestre, estava caminhando justamente tentando fazer essa travessia, porque apesar de ser uma rodovia, ali é uma região povoada. Existem muitas pessoas que moram em povoados próximos ali. Então, você vê que realmente era uma situação do cotidiano. Então, este homem, o João Francisco, ele tentou atravessar e, infelizmente, foi atropelado por um carro em altíssima velocidade. O pior, infelizmente, aconteceu mesmo com o nosso aviso aqui há um mês atrás. Toda a morte dele causou muita comoção, ele era uma pessoa muito querida, um trabalhador. A gente acompanhou essa situação durante o fim de semana. E, claro, a gente voltou a conversar com os moradores para saber o que está acontecendo por lá, como é que está esse clima depois desta fatalidade. E aí, o morador enviou um vídeo para a gente, que nós vamos acompanhar agora. Gente que veio a óbito, esse nosso amigo aqui, que, infelizmente, no domingo tivemos que enterrá-lo. Então, pedimos às autoridades competentes que possam tomar essas providências de imediato sobre redutores, quebra-molas, para que nossa comunidade possa trafegar aqui nessa pista tão perigosa, para que não ganhamos mais homens a partir desse momento. Então, a gente vê uma tragédia, Mariana. Os moradores pediram a nossa atenção, chamaram a gente. Nós atendemos a esse pedido, alertamos no Cidade Alerta, mas o pior aconteceu. A gente recebeu também imagens do cortejo deste morador lá de Pedra Branca, o João Francisco, que faleceu no último final de semana. Um caso de total comoção. E a gente também aqui se solidariza com a família, com os amigos que perderam essa vida para o trânsito. E justamente para a falta de radares de velocidade, que existiam e foram retirados. Nós entramos em contato também com a PRF, com o DENIT, que são os órgãos responsáveis por estes radares, estes equipamentos de trânsito que controlam a velocidade dos veículos. Eles disseram que vão fazer uma reunião amanhã para tomar providências da situação. E a gente segue aguardando e orando por notícias melhores. Obrigada, Vilmira, pelas informações. Deixa eu falar especificamente aqui com a família do senhor João Francisco dos Santos, de 48 anos. Desejar, gente, para vocês força, discernimento, para que consigam passar por essa perda. A gente teve informação de que ele era um senhor bem querido, inclusive era super ativo. Estava, no momento, atravessando a rua quando sofreu esse atropelamento. Então a gente deseja para os amigos e familiares toda a força. Mas chama a atenção mais uma vez. É uma problemática que estamos trazendo. Já tem muito tempo que está acontecendo. em Laranjeiras, especificamente no povoado Pedra Branca. Vamos ter atenção, minha gente. Colocar câmera, colocar radar, colocar o que tiver que ser. Porque o que a população não aguenta mais são esses constantes acidentes.